A comercialização de urina virou um negócio em Angola. É isso aí, minha família. Existem mulheres gestadas que estão a vender as suas urinas para que as outras façam o bungle nos seus respectivos namorados. Essa é a luta para conseguir os famosos miquemiquem, o famoso lombongo. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, professor. Aqui foi o Proceso. Hoje eu sou boa registrada. Não se inscreva no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E aqui vai o sininho das notas de nenhum vídeo. Minha família, esta é a melhor oportunidade para você que quer estudar em Portugal. É isso? Ah, não. Mas, três. Os agendamentos estão bem difíceis. Calma. Tu não sabias que para o visto de estudante, tu não precisas de agitamento. É direto. Então, o momento é esse. E os preços das universidades, dos centros de formação, não estão assim tão puxados para você perder essa grande oportunidade. Ah, não estresse. Eu acho que o visto de estudante é boa de problemas, é boa de confusão ali, ali. E, tá bom. Não pensa duas vezes. Contacta agora mesmo a Real Viagem. A Real Viagem vai tratar o processo para você. E, quando você chegar em Portugal, a Real Viagem vai continuar a te assessorar para você conseguir todos os seus do cu. É isso aí. Os NIF, os NIF, os NIC, os CIS, os CIT, os KID. Tudo aí. A Real Viagem estará contigo até o final do processo. E o final do processo é só quando você vai receber a tua residência, minha filha. Então, não perde tempo. Ah, não estresse, eu não quero estudar. Quero só o CPLP. Tá bom. A Real Viagem está com uma promoção de verão. Um desconto muito considerável para vistos Schengen, da Holanda, da Bélgica, Schengen de Portugal também. Então, família, liga já na Real Viagem para você não perder essa grande promoção de verão. Minha família, existem várias mulheres em Angola que dependem exclusivamente do homem, ok? E, para conseguirem extrair mais dinheiro desse homem, elas inventam muitos truques. Doenças, ajudas familiares, problemas escolares, tudo para conseguirem puxar dinheiro nos seus namorados. Só que, existem mulheres que estão aí longe demais, ok? Estão a mentir que estão grávidas. E, para conseguirem convencer o homem que realmente estão grávidas, o que elas estão a fazer? Elas estão a comprar urinas de mulheres grávidas. Vão pegar a urina e vão comprar um teste e vão fazer para entregar no namorado. Ela vai comprar urina numa vizinha e vai colocar num capotezinho. Na casa do namorado, dê para amor, estou grávida. Ah, não, vai comprar teste. O homem vai comprar teste. Ela vai fazer o teste aonde? Na casa do banho. Vai colocar a urina comprada. E lá vai mostrar no homem, está aqui. Epa, mas não estou pronto para isso, ok? Eu também não estou pronto para isso também. Então, vamos ter a gravidez. Epa, quanto é? Ah, não, 100 mil. Mas, tem barato, só que não quero morar. Não quero morar. Quero mais caro para conseguir ter o meu útero intacto. Está aí o dinheiro. O homem vai deixar ela fazer as coisas. Só que ela nunca vai fazer as coisas. Porque ela nunca esteve grávida. Dessa forma, você será roubado pela tua própria companheira. Em certos casos, é aquela relação momentânea. Tipo, só um... Tu não queres mais. Ela vai... Ah, não queres mais, não dá pá. Eu tenho que ganhar alguma coisa contigo. Vai te simular gravidez. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo, em Angola, acessa agora o nosso site, que é enriqueestresse.net. Aí, você vai receber todas as informações. No ponto, minha família. Não perdem tempo. O site foi criado com muito amor, para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Pessoal, vocês sabiam que vender xixi agora virou negócio? A minha prima recebeu 5 mil quanzas para vender a urina dela. Ontem foi sábado e eu decidi fazer uma visita à minha prima que está gestada. Naquilo de conversa vem, conversa vai. Aparece uma vizinha dela. Só que aquela vizinha não veio sozinha. Trouxe consigo uma amiga. Boa tarde, boa tarde. Ah, não. Marisa vim fazer novamente aquele sistema. Eu falei para a Tama falar em sistema. É porque não querem que eu participe da conversa. E eu, como sou educada, decidi me retirar. Afinal de contas, elas foram para lá, para comprar a urina da minha prima que está grávida. Para simular um teste de gravidez. Para burlarem dinheiro aos namorados. Vocês estão a entender? Aí elas ligam já os namorados. Ah, não. Fulano, estou grávida. Tenho que tirar a gravidez. A tia pediu 200 mil. A tia pediu 300 mil. Eu estou a fazer esse vídeo para alertar os rapazes. As vossas namoradas não estão a ficar gravidas de verdade? As vossas amantes que vos mandam aquela fotografia de texto de gravidez. Não estão gravidas de verdade? Fiquem atentos. Não são os rapazes. Mulheres, tomem também bastante cuidado. Porque uma mulher quando está grávida se torna bastante vulnerável. E gravidez é algo muito delicado. Não podemos deixar de lado as questões tradicionais do nosso país. E quando você já oferece a tua urina a alguém que você nem conhece direitamente, você já compromete a tua gravidez. Percebem? Então tomem bastante cuidado. Não normalizem essa prática. Não tornem frequente essa prática. Pelo amor de Deus. E aí, minha família, já tem algumas angolanas que estão a alertar este gol que está a crescer no país. Então, meus irmãos, a dica aqui é uma. Ah, porque estou grávida. Tá bom. Na minha frente. Ah, não. Na minha frente. Faça aí o teste que estou a te ver. E lá no hospital, vamos juntos para tirar a gravidez. Só assim, para você conseguir escapar. E tem casos onde a mulher vai num centro médico e vai bater um bisno com os enfermeiros, aí os médicos. Epa, vou dar 30 milho. Você fala um só no meu namorado e que eu estou grávida. Vou fazer o teste de quê? Vou dar sangue. Porque da urina, como ele está sendo bem teimoso, então vamos fazer de sangue. Então, 30 milho, o quê? Depois, tá bom. Os enfermeiros, os médicos, vão aceitar. Não todos. Mas naqueles centros pequenos do bairro, vão. Porque lá é fácil a corrupção. Também em hospitais grandes. Todo mundo quer um dinheiro fácil. E mentir um teste de gravidez é bem simples. Então, é um dinheiro fácil para os enfermeiros, para os médicos. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado. Cuidado, essas nossas manas da geração Toloba querem quebrar os homens a todo custo. Júculo mesmo, ok? Não é que tipo, a urina vão levar, sei lá, não. A urina é mesmo só para tudo. E eu quero ver a tua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe teu like, mande partilha para mais acesso a esta informação. Querida pessoa angola, que abençoa o mostrículo agora. Tchau, tchau.